Boa tarde, pessoal. Começamos o nosso segundo papo de Cisadmin. Hoje temos o brilhante Diego Morales, que veio fazer parte desse time. Então, primeiramente, desde já eu agradeço ao Diego Morales por fazer parte desse projeto. Hoje nós estamos contando com a parceria da ConexTI, da Global Codes Treinamentos, do TDC, TDevelopers Conference. Então, nós temos uma ferramentinha aí bacana que vocês podem interagir aí com a gente através das perguntas aí. Então, como eu disse no primeiro Hangout, a nossa tendência aqui é sempre melhorar porque é muita tecnologia para mim também, gente. O Aprigio Simões daqui a pouco está aqui com a gente. Ele teve um atraso que está chovendo lá bastante na Itália. Então, o nosso foco hoje do papo, quem está chegando agora que nunca me viu, eu sou o Cristiano, mais conhecido aí como Linux Man. Tenho uma forte atuação aí na comunidade de software livre. Sou o fundador do Bundo São Paulo, sou o coordenador de trilha do TDC, da trilha de DevOps e da trilha de Cloud. O projeto do Papo de Sysadmin nada mais é do que trazer o lado de Sysadmin para essas discussões que a gente tem hoje em dia de DevOps, computação na nuvem, que seja integração contínua, segurança e por aí vai. É mais trazer o lado do Sysadmin para essa discussão. O que a gente pensa sobre isso e o que realmente nós, tanto eu, quanto o Diego, quanto o Aprígio, quanto o Lucas, quanto o Leitson, que fazem parte desse projeto, o que isso tem impactado nas nossas carreiras também no dia a dia. Olha, contamos aqui agora já com seis pessoas nos vendo, então peço que quem estiver aí nos vendo, diga a cidade de onde está assistindo a gente. Eu vou passar aqui a nossa ideia de hoje, que é discutir essas mudanças do que está acontecendo para as nossas carreiras, o que tudo que está acontecendo, seja de uns quatro anos para cá, o que isso impacta na nossa carreira. E a gente vai passar, não se aprofundando muito, mas pelo menos passar uma visão do que é o ambiente de virtualização, que tecnologias são usadas por trás das soluções que a gente conhece aí, e tentar fazer um, desmistificar algumas coisas para que não fique assim, tudo é nuvem, legal, vou lá, clico lá na maquininha, apareceu, pronto, lindo, maravilhoso, mas tipo assim, o que realmente está por trás disso? O que realmente roda por trás disso? Qual é o trabalho que se tem para montar um ambiente, seja como o Azure que tem hoje, seja como a Amazon, seja um ambiente de containers? Então, essa é a nossa ideia para hoje. Eu vou passar a palavra para o Diego e agradecendo aqui já o pessoal do Ceará, temos o José Moraes, o Bruno, o Bruno está em Quixadá, no Ceará, o José Moraes está em Fortaleza, isso eu agradeço assim grandemente, porque assim, é uma forma de nós estarmos investindo o nosso tempo com vocês, por vocês, e também uma certa forma de a gente aprender, porque o meu ambiente é diferente do ambiente do Diego, e por aí vai. Diego, é com você. Obrigado, Cristiano, pela apresentação, pelas palavras tão gentis. Boa noite, eu sou o Diego Moraes, eu vou me apresentar um pouquinho aqui, eu sou de Ceará de Min, cara, já, deixa eu ver, desde 2000, desde 2000, trabalho com rede, e na área de infraestrutura, sendo Ceará de Min. Já passei por emprego público, empresa pública e empresa privada, já me deixei de tudo um pouco, e de uns anos para cá, eu venho acompanhando muito de perto essa revolução que tem acontecido na nossa profissão, com esse negócio de devor, com nuvem e tudo mais, e tentando me atualizar aí, nesse ritmo rápido, de novas tecnologias que está alucinante hoje em dia, para a gente, tantas coisas novas para a gente aprender. Eu tenho tentado me colocar mais fortemente em presença online aí, através de palestras e tal, eu ando participando aqui do grupo de DevOps Carioca, dei uma palestrinha lá esses tempos, estou tentando colaborar com eles, sou coordenador da trilha de MongoDB no TDC, eu tenho trabalhado no MongoDB junto com o Cristiano Anderson, que é uma referência no Brasil nesse tópico lá na empresa que eu trabalho, que é a Propos, lá de Porto Alegre, e daí estou ajudando ele a coordenar a trilha de novas que era do TDC lá, infelizmente não estou ajudando a coordenar a trilha de DevOps, que ele está no ano que vem. E é isso aí, depois que a gente começa, cara. Não está ajudando a coordenar a trilha de DevOps, mas está contribuindo fortemente. Eu e o Diego já se propusemos no dia 13, vocês já podem anotar aí, que no dia 13 a gente vai fazer um papo de CIS Admin direto lá de Florianópolis, do TDC Florianópolis, a gente tem algumas ideias aí, que a gente estava trocando, que não é o foco hoje, então eu vou deixar meio em suspense, né, e eu vou, de acordo com o que a gente vai discutindo aqui, eu estou colocando aí para vocês no chat os links, pôs o link do TDC lá para vocês, pôs o link da Propos para vocês saberem o que é a empresa Propos, né, por exemplo, para vocês se sentirem confortáveis em investir fortemente na carreira de vocês, um dos fundadores da Propos, que se chama Marlon Dutra, hoje ele é engenheiro de tráfego no Facebook. Então, tipo, uma pessoa que contribui ainda hoje muito para a comunidade de software livre, né, um cara assim fantástico, currículo exemplar, hoje está no Facebook, então assim, o nosso mundo hoje não é mais aonde você mora, eu vou pegar até o exemplo aqui da galera que está lá no Ceará, que falou aqui, não se contentem apenas com o que vocês têm aí, né, nós temos, por exemplo, o Aprijo, que daqui a pouco aparece por aí, o Aprijo está na Itália, o Aprijo é carioca, então a gente tem N amigos que, por exemplo, estão indo para a Irlanda, que é o backbone da Europa, então assim, contem com o Papo de Cisadmin como um incentivo para que vocês fiquem atentos aos temas aí que estão surgindo, eu, o Diego, o Aprijo e qualquer um que faz parte do projeto aqui, não somos os donos da verdade, né, mas a gente procura trocar informações e... e tentar pesquisar mais do que a maioria faz, procurar ler, né, que é uma coisa que, é... eu vou até citar o exemplo, eu até falei para o Diego, né, a gente faz o evento e coloca lá no Facebook, aí várias e várias pessoas perguntam para mim, ah, mas qual é o assunto? O assunto está lá no sobre do evento. Aí uma amiga minha que é especialista, né, de redes sociais, não sei o quê, ah, mas ninguém lê o sobre. Cara, se ninguém lê, a gente vai continuar com 10, 12, 15 pessoas presentes nos nossos papos, né, mas com 15 pessoas interessadas, com 15 pessoas que estão afim de fazer diferença nas suas carreiras, nas suas vidas, aonde vocês trabalham. Então, assim, é... não é um... um... um esbravo... um... não é uma braveza do cristiano. Tipo assim, é... é a minha dica. Se o mundo faz de tal forma, e para mim não está correto, porque eu acho assim, a gente tem que ler tudo o que aparece, né, e procurar os seus detalhes, porque o mundo faz diferente, eu vou fazer do jeito que o mundo faz? Não, eu vou tentar que seja exército de um homem só, procurar fazer o certo, né. Então, eu... eu... inclusive a gente tem montado os eventos, eu tenho olhado todos os detalhes, tenho posto os detalhes, eu, o Diego e o Aprígio, ficamos discutindo aí uma ou duas semanas a pauta para o... para o Hangout. Tipo assim, não é fácil. Não é... putz, o Diego tem o trabalho dele, eu tenho o meu, o Aprígio tem o dele. Não é fácil. Não é fácil nem a gente se encontrar num horário específico. Porque o Aprígio está na Itália, tudo bem, eu e o Diego estamos aqui, e o Lucas Tominaga trabalha no Google, então, tipo, cada hora ele também está num país. Então, assim, não é fácil. Então, assim, tenham certeza que o que a gente está fazendo é de coração, né, a gente tem buscado parceiros que possam nos ajudar nessa ideia e comprado o nosso projeto como algo que realmente possa fazer diferença. é o caso da Yara Sanger, a Yara é a fundadora lá da Global Code, uma das diretoras lá, junto com o Vinícius Sanger, é a organizadora e guerreira do TDC, né, tem levado esse evento aí, já vamos para 10 anos de TDC. Então, assim, é o que a gente consegue fazer. Eu não tenho disponibilidade, por exemplo, para chegar para o Diego e falar, Diego, vamos se reunir em São Paulo e fazer um evento aqui. Ô, Aprígio, sai da Itália e vem para cá. Então, é dessa forma que a gente vai unir os nossos esforços para poder passar esses conhecimentos via internet, que aí a gente consegue atingir todo mundo. Focando na nossa discussão, para que o tempo não se passe, porque já foram 15 minutos, eu estava... Diego, faz um favor para mim, você que está mais rápido que eu, que eu estou tentando achar, sim, eu juro que eu tinha aguardado. Me passa o link das suas palestras, que eu já vou em... Eu já vou em... A palestra do Cisadmin. Eu vou colar aí na... Pode colar lá no chat direto. Vou colar aí no chat. Cadê ela? Cadê ela? Opa, chegou onde é americano aqui, a terra do rodeio. Adoro. O Zéias. O Diego vai por aí e eu vou começar a dar o meu... O meu... Se não estiver aparecendo para você aí, que para mim não está aparecendo, está aparecendo em uma outra... Em uma outra aba aqui, ou você cola no papo aqui, que eu colo lá para a galera. Espera aí. Espera aí. Eu estou... Pô, queria uma coisa estranha. Montes Claros, Minas Gerais. Antes de a gente começar, assim, a nossa discussão, vou já deixar aí... Aí... Está por lado aí. Ah, isso. Esse cara aqui. Espera aí. Eu queria saber desse pouquinho aí que a gente falou, se alguém tem alguma... Qual é a expectativa de vocês que estão nos vendo, né? Para não só esse papo, mas para os demais também. Ah, eu também pus junto, Diego. É, eu acabei colando para ti ir lá, né? Alguém tem alguma coisa aí a nos dizer? Fique... Já fique à vontade aí que a gente... Estamos aqui. Não tenham vergonha, não. Ninguém... Então, acho que a gente tem um delay também. Eu vou centralizar nosso primeiro... Primeiro tópico aqui, né? Exatamente nessa palestra do Diego, né? Eu descobri, na verdade, sim. Eu conheço a Propos há muito tempo, acho que antes até do Diego estar lá, né? A gente tem amigos em comuns, o Spectra, que é um dos fundadores da Propos também, o Cristiano Anderson, que é o meu querido amigo de trocar credenciais de evento, que eu sou o Cristiano. Você é a GAI, ele também é o Cristiano. Então, a gente vai aí, né? Vai para os eventos e acaba trocando essas credenciais. Então, baseando aí nessa... O Daniel perguntou assuntos, né? Os assuntos que a gente vai discutir, é isso, Diego? Aliás, Daniel, desculpa. Se for, você escreve aí que a gente já te responde. Então, vamos lá. Eu vou basear nessa palestra aí do Diego para a gente matar essa primeira questão aí do Sysadmin, né? O que é... No outro Hangout perguntaram quais seriam os desafios do Sysadmin atual e o que a gente tem sentido. Então, eu vou falar porque é a minha opinião extremamente pessoal, inclusive eu falei isso para o Diego, né? Olhando a palestra, assim, do Diego, eu sinto, assim, que eu tenho que melhorar em muitos aspectos. Falei isso para o Diego. Então, eu creio que... que essa palestra aí é um ponto-chave para quem for olhar os slides. A pergunta lá do primeiro Hangout é tratar das dificuldades que o Sysadmin tem hoje com toda essa revolução que está ocorrendo, quais os caminhos que podemos trilhar? Então, eu vou basear nessa palestra aqui do Diego, que é o seguinte, minha opinião, como eu falei no início, a gente não pode perder a essência. A essência, o que eu digo a essência? Cara, você sabe fazer um cálculo de subnet? O cara chega para você falar, eu me... faz um túnel SSH. Aí eu... tipo assim, que seja, cara, vou testar um serviço. Como é que eu testo? Se eu perguntar para o Diego, obviamente ele vai dar N soluções, mas assim, princípio básico, não é um comando que a gente usa tanto, mas é um comando que a gente, pelo menos a gente tem na nossa máquina pessoal, telnet. Telnet escutou a porta, respondeu, cara, o serviço está em pé. A essência, como funciona o telnet, não sei o que, a gente sabe. Então, tipo assim, a gente sabe que deu um telnet, o negócio respondeu, cara, o serviço em si está no ar. E aí vai da questão de você tentar analisar qual é o problema. É... Outro fugiu agora. É... Fugiu, fui falar do telnet, fugiu, porque eu estava pensando. Olha a log. Cara, primeira coisa, a gente vê muitos, muitos aí. Cara, você olhou o log? Ah, não olhei o log. Poxa, como é que você vai saber? Eu, é... Recentemente, sexta-feira, aliás, ontem, né? Eu tive um programa de acesso a SSH com chave. Aí, tipo assim, putz, fiz de tudo. Né? Aquele básico da experiência. O cara, quando entende um pouco, ele já vai lá no top da pirâmide. Gente, vai no básico. Tentei de tudo. Perdi, acho que uns cinco minutos, olhando lá o top da pirâmide. Simples. Abri o log, barra var, barra log, barra alt.log. Fiz o acesso a SSH, ah, pá, uma linha desse tamanhinho, assim. Ah, o... 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 do... do... do home tava diferente. Era o que queria dizer a mensagem. Fui lá, só consertei o... o dono, né? Do... do home do usuário. Pronto, acessou na hora, bonito. O usuário conseguiu fazer. Então, assim, é... esse é o primeiro ponto pra não não falar muita coisa que eu tenho que pôr é... sobre essas mudanças, né? O... o... o que a gente faz, é... quais são... aonde a gente busca informação, todas essas coisas. Aí, óbvio, é... muita coisa mudou, né? muita coisa mudou, é... o mundo se transformou desde que veio nuvem, é... desde que veio containers, que não é algo também novo, LXC não é uma tecnologia tão nova, é... é a mesma coisa que recentemente falaram assim, ah, eu preciso de uma solução de terminal burro. Ah, ainda se usa? Ainda se usa. como eu estava falando para o Diego agora, existem empresas gigantes e existem empresas pequenas. Então, é aquela coisa, se eu não... se eu estou focado muito no que está acontecendo agora, é... eu acabo perdendo a minha essência. Então, aí, assim, ah, sobre o que está acontecendo agora, é... meu sentimento e meu sentimento de carreira. Gente, Shell Script, como o Diego vai falar, é o mínimo que você tem que saber para ser um sysadmin que mexa com tecnologias Linux, Gnolinux. aí, assim, inclusive, eu estava discutindo essa semana e aí eu entendi um pouco o foco. É... você vai precisar de alguma coisa, você vai precisar transformar a sua infraestrutura como um código. Ou seja, você vai ter que ter no seu skill, né, na sua carreira, você vai ter que saber programar alguma coisa. Programar não significa saber desenvolver. Programar é fazer um hello world. Isso já é programar. Isso não 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 tira o a essência que é tipo assim, cara, eu já estou programando. Ah, eu precisei construir um módulo do Puppet. Ah, você foi lá, mexeu, você programou. Pronto. Aí, aquela questão. Existem N ferramentas. N ferramentas. N ferramentas de orquestração, o Diego fala, como ele próprio escreveu aí, que ele é doido por automação. Então, tipo assim, cara, você vai executar aquela tarefa mais de uma vez, então, automatiza. Ah, eu preciso criar máquinas no meu dia a dia. Então, eu deixei lá um template pronto, que seja em Encebo, o Salt, qualquer ferramenta. Eu não estou discutindo a ferramenta. Eu estou discutindo a prígio está entre nós. Agora, o tempo vai ficar curto. Então, assim, eu não estou discutindo a ferramenta. Eu estou discutindo você saber o que você quer e como vou executar. Não importa se é a ferramenta A, B ou C. Porque se a gente for focar em ferramenta, ferramenta sai a todo momento em tudo quanto é jeito. Se eu olhar lá no GitHub, lá tem zilhões de coisas. Você, como um Sysadmin, né, também pegando esse ponto de discussão de DevOps e por aí vai, DevOps, para mim, é uma cultura, é um modo como nós de operação nos integramos com o desenvolvimento. Para mim, é uma sacada sensacional porque, assim, desenvolvimento sempre foi entre aspas ágil. DevOps nada mais é do que saiu de uma discussão de uma lista de agile. Agile empregado em desenvolvimento. Então, tipo assim, ah, vamos implantar ou tentar juntar esses dois mundos de operação e de desenvolvimento. Então, aí se integrou, né, o que no Brasil aqui a gente fala bastante de infraestrutura ágil, né, que essas questões de transformar a minha infraestrutura como um código, de automação, de tarefas que eu demorava X tempo através, sei lá, de uma orquestração ou virtualização, eu consigo subir uma máquina em vez de uma semana em dez minutos, em meia hora. São todas essas mudanças que a gente tem que ter em mente e principalmente passando a bola para o Diego, o Diego falou uma coisa e ele foi assim extremamente feliz. Se você não sabe inglês, você é um analfabeto. Bom, isso vocês vão ver nesse webinar, nos webinars do TDC, vocês vão ver o Edson Yanagas falar muito sobre isso, o Bruno Souza que é o Java Man. Cara, se você não sabe inglês, você é um analfabeto digital. Simples. Por quê? Porque não é porque eu não sei ler ou não sei o quê. Cara, você não tem interação com as pessoas dos projetos a qual as ferramentas que você usa. Como é que você vai apelar, por exemplo, eu sou velho, então assim, IRC pra mim é a maior normalidade do mundo. Mas pra essa galera que tá agora, cara, você fala de IRC, o que é isso? Que maluquice é essa? E aí assim, pra mim a maior normalidade eu uso uma ferramenta de monitoramento que chama CheckMK junto com Magius e tipo assim, já passei por vários perrengues e cara, IRC, o cara lá do outro lado era um cara que nasceu no Marrocos, morou na França muito tempo e tava na Alemanha. Então tipo assim, nosso inglês era aquela coisa assim, né, tipo o translator. Mas cara, a gente conseguiu se virar, o cara me ajudou, o cara resolveu muito o problema, então assim, você tem que saber aonde buscar as informações e principalmente o inglês, né. Diego, depois a gente deixa o gordo falar ali o apígio, obrigado o apígio. Eu tô ligando aqui porque a parede já tá gripado pra caramba, eu também, minha luz aqui tá horrível, como é que tá? Não tem, só tô vendo seu pinguim, não tem problema, aí. Eu vou deixar o Diego ouço. E se eu botar o brilho no notebook a 100% eu perco a bateria. Não tem problema. Liga na tomada, você já ouviu falar em tomada? Não tô perdendo nada, o pinguim tá mais bonito. Acho que na Itália deve ter energia. Tem, acho que é. Diego, sua vez. Vamos lá. Bom, cara, tem um milhão de coisas pra falar, mas vamos por partes. Fez esse gancho aí do inglês e eu acho que, eu não sei, a nossa plateia, aqui se tem alguém que não ainda se sente confortável no inglês. Mas mesmo que todo mundo aqui manje muito, eu acho que então daí fica o meu apelo pra mim se amém, pra repassar isso pra aqueles caras mais júniors, de repente, que estão trabalhando contigo em outra empresa, que tu vê, pessoas que estão começando, etc. Às vezes não se dão conta da importância disso, né? Eu botei lá numa das coisas que eu boto nessa palestra. Tem alguma coisa que você está fazendo um barulho de chato forte. Acho que é o aprígio. Eu já ignorei o som dele. Ok. Tá, me avisa aí qualquer coisa. É sobre isso do inglês que a língua nativa da TI, da informática, da computação do mundo é o inglês. Então, se tu não está se sentindo plenamente confortável, no mínimo em ler em inglês, tu automaticamente está se excluindo de um manancial de informação gigantesco. Tu está jogando contra o teu próprio time. Se qualquer pessoa que trabalha na nossa área e não se sinta confortável com o inglês, tem um investimento completamente evidente para se fazer na sua vida. O investimento que vai dar um dos maiores retornos que ele pode ter na vida dele é aprender inglês ao nível de ficar confortável, pelo menos em ler, porque, enfim, manual de software, todas as tecnologias, toda a documentação do software, de inglês, blogs, a maior parte dos blogs em termos de quantidade de inglês, geralmente a melhor informação está disponível em inglês. Por exemplo... Eu só estou tentando detectar de onde está vindo o barulho, eu ainda não achei. Será que é daqui? Então, não... Será que é um último momento? Mutei ali rapidinho, não sei se fez alguma diferença. É, o barulho ele continua, mas, enfim, vamos tocar sim, daqui a pouco a gente descobre o que que é. Eu vou ver se pode ser meu fone também, mas parece que o barulho está aí, agora você mexeu em alguma coisa fez o... É que eu estou batendo no meu microfone sem querer aqui, eu acho, peraí. Deixa eu fazer um... Vê se fica melhor agora, vê se para o barulho. Bom, deixa eu falar mais um pouquinho aqui enquanto isso, depois vai me dizendo se parou o barulho ou não. Onde é que eu estava mesmo? Então, no inglês. E hoje em dia, ler não está sendo mais, talvez, o suficiente. Com esse negócio dos podcasts e vídeos no YouTube, a gente vê muita palestra de evento grande, importante, sendo transmitida pelo YouTube lá, se tu pegar grandes eventos aí na área de SysAdmin, tem lá o evento da Lisa, que é o LAR de... Como é que é o nome da sigla? Mas é a conferência para sistemas grandes de SysAdmins que tem aquela... Essas conferências de DevOps que estão surgindo agora, tem a Velocity e outras tantas. Tu acha palestras disponíveis no YouTube, mas muitas vezes não tem tradução. Então, não só ler, mas agora ouvir e saber interpretar ou falar em inglês é muito importante. E eu não estou nem entrando numa parte mais óbvia que serve a todas as profissões praticamente, que é ser capaz de se comunicar em inglês por telefone ou por... com clientes ou parceiros que estejam em outros lugares do mundo. algum tempo atrás, um dos clientes lá da Propos, ele foi adquirido por uma empresa internacional e de repente eu estava me vendo tendo que participar de uma reunião, uma conf, onde tinha caras da Itália, da Índia, do México e tudo mais. Todo mundo falando com sotaques mais variados possíveis e daí entender não era fácil, mas eu, enfim, como eu já tenho uma certa cancha no inglês, eu pude participar e etc. E, inclusive, às vezes, entendia melhor do que os meus clientes que estavam juntos na Cal. Então, isso é muito importante. Melhorou agora o chá do Christian? Melhorou. Melhorou. É que quando você se mexe mesmo que alguma coisa bate aí e aí faz o barulho. É, não, é que esse headset aqui ele tem um design não muito esperto que o microfone fica meio pendurado daí quando eu me mexo se eu mexo as mãos eu bato nele sem querer. Inclusive, temos um amigo lá no TDC que é o Adilson Chicora que é do Design Partners. Resolve esses problemas de projeto. Pois é, pois é. Falando um pouquinho sobre a palestra dando som e aproveitando para entrar em algum outro assunto. Essa palestra eu fiz em 2013 e é mais ou menos o objetivo dela era assim isso era a palestra que eu gostaria de ter visto 10 anos atrás. O cara que está chegando na profissão alguém me dá essas barbaras. Eu alinho ali alguns dos hábitos fazendo uma brincadeira com aquele negócio de sete hábitos do Stephen Covey lá e etc. Das pessoas altamente eficazes eu boto ali hábitos de um bom Cisadmin onde eu falo ali de monitoramento que até de repente é um assunto para um próximo papo de Cisadmin que o Daniel está pedindo. Sim. e a questão de gerenciamento de tempo que é muito importante tem ali já nem sei isso. Gerenciamento de tempo monitoração automatização que é a minha tarde atualmente o negócio de resolver a causa raiz de um problema porque senão você está dando um soneca nele ele acorda daqui a X dias vem te incomodar de novo documentação que é tão importante não para os outros mas para ti mesmo porque depois tu esquece do que tu fez e se tu documentou mesmo que rapidamente tu consegue fazer uma ponte. fazendo o link disso que você está falando tem uma coisa importante que tem nessa sua palestra que é isso é o mal do mundo é o mal de pessoas e é isso que a gente tenta consertar vou ler na íntegra aqui atire na cabeça não atacar a causa raiz é como dar uma soneca no problema qualquer sysadmin vale a pena estudar o ITU o ITU diz para você se você essa mentalidade que a gente tenta passar para vocês você precisa resolver o problema você precisa então assim solução de contorno ponto isso não significa que você resolveu o problema você soluciona como contorno para que para que o seu cliente esteja feliz e depois você se você for precisar mexer naquele servidor ou qualquer coisa que seja de madrugada você ataca na cabeça solução raiz e aí você faz o que o Diego falou documentação nossos admins a maioria odeia documentação como o próprio nome diz de documentação mas tipo assim se você fez o minimamente favorável para que você por exemplo que o aprígio lê lá aquela wiki seja o que for e resolva o problema está tranquilo a gente pode até depois sugerir uma pauta sobre isso também só de documentação continua Diego é e daí tem um outro hábito que eu botei ali que eu acho que faz um link com uma coisa que você estava falando antes sobre sobre o teu dia a dia aí que eu acho que talvez a talvez a essência do Cisadmin que nem você estava falando se seja principalmente acho que a coisa mais importante é a gente que eu boto ali como aceitar o desconhecido e saber se virar o que acontece no nosso dia a dia sempre chega lá um usuário dizendo ó está aqui um problema ele não sabe explicar o troço direito tu nunca ouviu falar no negócio é urgente porque afinal de contas é sempre urgente mas o que acontece é tu que tem que resolver tu é o Cisadmin tu é o cara que se o cara chegou em ti provavelmente ele já já foi em em tudo que era campo e ninguém resolveu ninguém sabe tu também não mas tu é o cara que vai ter que resolver então esse é o skill que eu acho que é talvez o mais importante e o mais difícil de avaliar de criar de fazer uma palestra uma apresentação de que te diga assim ó ó pra pra aprender a fazer isso é só tu fazer assim assim assado não é fácil ensinar isso não é fácil não tem fórmula mágica não tem bala de prato o cara o cara tem que desenvolver isso daí eu sempre acho que tem um momento na vida do Cisadmin que faz um clique na cabeça que alguma coisa muda no teu cérebro que é o o momento em que tu para de fazer de ser o cara que que tem que fazer perguntas que tem que pedir ajuda e tu passa a ser o cara que fornece ajuda porque tu sabe buscar as coisas tu aprende a buscar tu aprende a descobrir tu aprende a aprender isso é muito difícil de explicar lá na até na Propos quando chegavam estagiários e tal novos sempre que chega gente nova é sempre uma complicação né começar a incutir na cabeça dos caras como é que tu aprende como é que tu não é só buscar no Google pesquisar no Google é uma uma parte fundamental que muitas vezes nem isso faz mas tem que saber buscar no Google também até na minha palestra eu boto algumas alguns links para umas dicas de como pesquisar e e e várias fontes de referência tu tem que conhecer fontes de referência tu tem que saber que existe o Stack Overflow o Severofolt.com que são caras que salvam tua vida tu tem que saber que a Microsoft também documenta que lá no site da Microsoft tem documentação boa e tu tem que saber também aquele negócio do inglês que aquela tradução automática maldita que os artigos da Microsoft fazem por default aquilo lá geralmente só te atrapalha tu manda lá eu sempre chego lá a primeira coisa que eu faço é me dar em inglês a informação porque aquela tradução automática é brava conhecer o Man uma vez eu peguei uma uma recém iniciada lá na Procos que eu mostrei para ela o Man ela não conhecia ela nunca tinha usado Man PS Man LS cara no ambiente Unix se tu não sabe o Man pô tu está perdendo muita coisa até o manual básico dos aplicativos então essa coisa de saber se virar esse se virar é um mistério assim que eu não sei exatamente como resolver como criar isso nas pessoas não sei o que vocês acham dessa história bom gente o dá uma falatrinha para o aprígio aí que ele precisa falar também eu vou passar a palavra para o aprígio o aprígio é um grande amigo meu aí há mais de 10 anos o aprígio é um dos responsáveis por esse andava assim no berço do lado é quase quando eu caí do beijo você bate a cabeça afinal de contas nós somos fortunatos iguais né eu sou fortunato e o aprígio também a gente deve ter alguma ligação aí como eu sou segunda geração de italiano como o aprígio é também né então a gente deve ter alguma ligação aí no meio da Itália então assim o aprígio é um dos é dos mentores também desse do desse projeto e e eu fiquei super feliz de ele aceitar por quê eu e o eu e o Diego a gente está aqui no Brasil apesar de trabalhar com com N empresas o Diego com N projetos né o aprígio está na Itália ele tem uma outra visão é do que está acontecendo lá né e o que que eles fazem lá no seu dia a dia é como o aprígio trabalha com zilhões de servidores é praticamente um exército de um homem só então eu vou deixar o aprígio falar aí e já pelo pelo horário aqui a gente vai deixar o segundo tema da pauta aqui que era sobre virtualização para o próximo papo de Cisadmin porque não vai dar a gente tenta pegar um angachim também não sei vamos ver mas deixa eu tentar comentar alguns pontos que bom que eu cheguei agora peguei e acabei não sei se se apresenta faltou algum ponto enfim mas por exemplo vou começar pelo lance da sem dúvida da questão da documentação né aí tem o fato aí que vocês colocaram de ser inglês e não a gente tem que lembrar que o Google não é só chamado de pai dos bulls sem dúvida hoje o Google é o maior ponto para buscar documentação se a pessoa não tem essa finalidade quando está administrando o ambiente acho que todo mundo aqui já passou por isso em buscar alguma informação no Google isso não é feio eu me recordo que lá em sei lá caramba sei lá 98 início do ano 2000 enfim você tinha todo aquele procedimento de documentação na internet tinha era fácil de achar até era mas não era como hoje hoje em dia você anda na rua encosta no papel na rua é uma documentação de Linux é muito fácil você encontrar antigamente na época do Unix na época não do Solaris 10 mas de repente na fase inicial do Solaris 10 é melhor dizendo vamos botar um pouquinho mais para trás lá no Solaris 7 8 naquela época quando você procurava uma informação quando você corria atrás de uma configuração de 100 e-mails era uma configuração de alguma coisa de repente ah eu criei o usuário errado ai caramba meu esquema tá legal seja o que for um exemplo eu tô citando exemplos você a única documentação que você tinha e era disponível pra você era um livro que geralmente todo fornecedor e fabricante te fornecia era um livro de sei lá duas mil páginas era uma bíblia era um livro enorme por isso que hoje em dia ficou muito popular quando as pessoas chamassem a bíblia do Linux a bíblia do Red Hat a bíblia do Debra porque esse termo bíblia porque na verdade ele compõe toda a documentação necessária pra que você seja um administrador de sistemas então assim eu vou reiterar o que o Diego o Diego Morales falou cara a melhor documentação do mundo pra mim a melhor tá no Google tá porque se você parar pra pensar todas as proceduras né todos os procedimentos que a maioria dos procedimentos que estão na internet eles nasceram geralmente a maioria das documentações nasceram de atividade pessoal né então começou alguém precisava configurar um sendmail alguém precisava configurar um post fix alguém precisava configurar um qmail né alguém precisava criar um usuário e saber a diferença lá do shadow ou do pswd lá do freebsd ou do linux ou do solares ou do hpux né geralmente alguém corria atrás de uma documentação na internet de alguém que vivenciou o momento né e escreveu aqui geralmente documentação de pessoas que escreveram né você pode ver que no vivo linux você encontra de um assunto n maneiras de você fazer né 20 maneiras ah como compilar o quern cara você vai encontrar 20 procedimentos diferentes e faz a mesma coisa porque cada um faz diferente então é muito bom documentar né só que antigamente você encontrava vou até contar falando que estava reiterando eu vou reiterar o que ele falou aqui pra mim a melhor fonte de documentação sem dúvida é o man sem dúvida porque o man tem tudo eu aprendi a programar em shell script lendo o man do bash o man ele tem tudo tudo se você gosta de já o info seja o que for mas dentro ali se você consulta lá a documentação não só o man mas dentro de barra usr barra share barra nome da aplicação doc né main man info documentation seja o que for você tem lá tudo referente a documentação geralmente até arquivos exemplos não sei se vocês se lembram disso mas antigamente como você não tinha facilidade de encontrar na internet um exemplo de um arquivo de configuração sei lá do send mail post fix ou seja o que for porque não é como hoje que todo mundo bota exemplos de arquivos de configuração que pessoas que sobem conta no git run só pra botar o seu ponto os seus dot files os seus arquivos próprios o seu ponto profile o seu ponto bash rc né o seu main cf o seu httpd.conf então dentro do geratório o sr share documentação enfim você encontra arquivos sample arquivos de exemplo então isso também é importante então a documentação ela está dentro do sistema operacional sem dúvida cada pacote que você instala antigamente você tinha a opção de instalar o pacote e a documentação do pacote né então reiterando antigamente você tinha os livros enfim agora vamos lá vamos pensar numa coisa oi depois que eu e o diego já estava falando e a gente afirmou né que a essência de ser um sysadmin deve ser mantida que é essa questão tipo ah legal o man como que faz pra ver o man né pesquisem aí quem não sabe por exemplo é só rápido você dá um você dá um antigamente nós não tínhamos é internet como se tem hoje por exemplo eu usei bbs né o aprígio que também tá desde que está na fralda tá com tecnologia cara a gente não tinha essas coisas então quando você tem um ambiente na mão por exemplo um ambiente no linux ou unix que seja a documentação é essencial só que por exemplo num comando específico vamos sei lá no post fix você tem mais de uma documentação dentro do próprio sistema e aí como que eu pesquiso quais documentações que eu tenho o que que significa por exemplo o man 1 man 2 man 3 man 4 man 5 man 6 man 7 man 8 então essas coisas que fica aí é o meu assim tipo o meu aval o meu selo de qualidade de tipo assim mantém a essência é exatamente o que o aprígio falou nem tudo é o oráculo ou qualquer buscador que seja você já tem no próprio no seu próprio sistema basta saber aquilo que o Diego falou né que é o se virar né basta você estar disposto às diferenças que você tem no dia a dia continua Pridio só pra reiterar uma coisa o que acontece como eu estou te falando dentro do sistema profissional principalmente no caso do Linux principalmente né é um sistema muito bem documentado assim como FreeBSD é absurdamente muito bem documentado a grande vantagem do FreeBSD que a documentação ela está completamente recheada lá no próprio site porque a documentação você tem de Linux tem diversa né mas o site do FreeBSD ele é muito bom pra documentação do próprio sistema então o exemplo de Linux a documentação do sistema assim como o FreeBSD assim como outros sistemas né você tem a documentação dentro do próprio sistema profissional como eu te falei geralmente você tem opção de instalação do pacote geralmente hoje hoje né você tem a instalação do pacote como dependência você tem os docs daquele pacote né geralmente os docs daquele pacote ele recheia o diretório barra usr barra share barra doc a gente tem que entender que o Linux ele tem uma infraestrutura hierárquica no seu FHS onde o que é do pacote né quando você instala ele seja o RPM seja um dev o que é do barra etc vai para o barra etc o que é do barra usr barra share que é o diretório global lá para o diretório dele que é de hierarquia local quando o cara compila usr barra share barra local usr local enfim os manuais usr share man aí tem lá o subdiretório de cada aplicação assim também tem o do Apache se você não tem conectividade com o Google se tua empresa não deixa para buscar algum arquivo de configuração ou seja alguma coisa como eu estou te falando o próprio sistema tem isso para você dentro do usr share doc você tem lá um subdiretório para cada aplicação até para cada biblioteca e geralmente como o caso do HTPD como o caso do PostFix seja o que for quando eu digo HTPD eu estou fazendo um genérico aí seja o raising seja a base seja qualquer outra coisa tá você tem lá um arquivo de exemplo né por exemplo como eu escrevi o HTPD.com ela tem um arquivo de exemplo lá geralmente tem tudo isso né um arquivo de exemplo para LDAP um arquivo de exemplo de exemplo para línguas um arquivo de exemplo de exemplo para trabalhar com o servidor DAVE e esse é o que for né então você sempre tem isso no sistema operacional agora isso é importante né porque a gente nunca pode perder a essência do SIS Admin ele está em consultar a situação ele está sempre estudando consultar a situação para resolver o problema então por exemplo nunca se deve esquecer é claro se todo mundo aqui trabalha com o sistema já desde bastante tempo você tem lá mail list né você tem lá os antigos servidores de notícias você tem os fax né você tem os famosos how to ou seja tudo que eu aprendi a fazer de procedura de documentação eu aprendi por how to né como fazer né IRC ou seja hoje tudo que eu sei de Linux eu vou ensinando lá na Brasnet né o prazer de querer explicar as coisas né então assim foi assim que eu aprendi ensinando as pessoas na Brasnet na antiga UOL 2801 no canal né a antiga Brasir que hoje estava mais da Brasnet né eu tenho certeza que vocês Freenode é vocês usam o Freenode mas todo mundo usa o Freenode hoje mas antigamente era a Downnet e a Brasnet a Downnet também era muito pouco enfim as documentações então elas elas estão ali né IRC as pessoas estão ajudando ali em tempo real né inclusive hoje em dia o chat famoso o chat da comunidade estava ali é fóruns né hoje a gente também tem a categoria ASC né tem uma ASC Fedora ASC Ubuntu ASC LibreOffice ASC então a gente tem todo esse tipo de documentação agora uma coisa que a gente não pode esquecer né como foi falado a questão do inglês o inglês sem dúvida é importantíssimo sem dúvida mas uma coisa que eu acho que vale a pena puxar a orelha da comunidade eu não sei se posso dizer comunidade em geral ou as pessoas em geral eu não sei se acontece com vocês mas muita gente chega pra mim no Telegram no IRC em qualquer outro lugar e e fala assim pra mim vem cá como é que eu consigo fazer pra configurar isso aqui aí geralmente eu passo uma documentação como por exemplo a bela documentação linda documentação do Guentú né um exemplo eu passo pra lá mas tá em inglês né aí eu passo pro outro tá em inglês né o cara não tem português então assim deixa eu só frisar isso aqui é muito triste vamos dizer assim o que nós temos hoje antigamente existia o TLDP a Conectiva ela fez um excelente trabalho de tradução em todas as pessoas inclusive na tradução do antigo TLDP BR né LDP BR perdão em que toda a documentação de Linux que sempre foi a principal documentação ali ela até chegou a ficar hospedada lá na Unicamp né depois morreu o bazar da Conectiva ele era muito bem recheado de documentação né infelizmente hoje o que mais se vê na comunidade é pessoas implorando ajuda pra tradução a ajuda de tradução ela é não só pra software mas ela é também para documentação para documentação se você entrar no site do FreeBSD você vai ver toda a documentação em português você vai ver em inglês você vai ver eu moro por exemplo na Itália na Itália documentação em italiano são muito boas são muito boas as documentações em italiano as documentações em espanhol são muito boas são excelentes também as documentações em inglês é claro o foco principal sempre todas as documentações são em inglês porque tudo é em inglês se você quiser procurar você vai achar tudo em inglês mas por que de acho não tenha droga o trem da documentação em português isso é importante porque ainda é todo mundo que fala português ainda é todo mundo que assisa de mim isso é uma coisa que eu penso para nós é importante mas não é todo mundo que fala inglês então geralmente eu vejo pessoas não sabendo resolver um determinado assunto dependendo da mão de comunidade de alguém porque não tem um time de tradução que se empenha como antigamente acontecia e essa conectiva sempre foi ouro isso aí então assim isso é um problema muito grave falta documentadores para traduzir de inglês para português falta isso muito isso é uma coisa que eu acho que devia ter eu não sou uma pessoa adequada para fazer isso mas eu acho que devia ter uma pessoa devia ter mais voluntários para traduzir para traduzir documentações a ciência uma empresa chamada ciência moderna uma das que eu mais gosto no Brasil uma das que eu mais gosto ela sempre foi responsável para traduzir logicamente dar oportunidade a muitos leitores muitos escritores para traduzir diversos livros da Weren enfim seja o que for diversos livros em conteúdos em inglês excelentes como do próprio IBSD que era um do Deber um dos únicos livros cara em português de tradução e daquela editora então assim também fez um bom trabalho de tradução então hoje em dia está faltando muito isso entende infelizmente muitos dos fóruns não estão em português e deveria estar eu não estou olhando mais com uma visão do CISADM eu estou olhando com a visão das coisas então é uma necessidade exige uma necessidade de ter documentação em português então assim só para fechar só para fechar o inglês é importante? sim para CISADM é importante até porque o inglês é o que permite aí sem dúvida as pessoas na comunidade interna as comunidades internacionais se comunicarem eu posso me comunicar não é verdade um cara lá da China a gente pode se comunicar com um cara o Morales ele falou do cara dos indianos eu já falei com o indiano pra caramba já escutei o indiano falei no telefone o cara fala estranho eu não sou expert mas você vê que o cara tem um sotaque estranho então assim mas independente disso é a forma de comunicação mas deve sim separar o que é de CISADMIM e o que é de usuário falta documentadores hoje em dia faltam não sei a opinião de vocês sobre isso mas é uma coisa que é uma carência da comunidade é uma carência tem que ter documentadores tem que ter o pessoal fica lutando pela que usa isso aqui só tem livro tem spyware isso aqui e cadê o trabalho de documentadores não tem é bravo isso parte do nosso trabalho de formiguinha né que é aquela questão que nós temos essa discussão inclusive aqui no Brasil é bem recorrente que é tipo cara como que eu posso ajudar com os projetos open source ou os projetos do software livre como que eu posso ajudar se eu não sou um desenvolvedor exatamente nesse ponto desfocando um pouco né do 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 assunto central aí que a gente levantou mas assim é eu acho que é consenso dos três aqui é como que você pode ajudar você pode ajudar é partindo para a tradução de documentação né para a divulgação disso eu pus eu pus aí no 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 chat o obrigado chegou a água eu pus aí no chat o existe existe no Brasil eu não sei como que está o projeto né mas existe no Brasil um projeto que se chama texto livre esse projeto nasceu lá na UFMG que ele tem por base né ajudar as comunidades de software livre a fazer documentação e tradução das suas dos seus projetos e fazer a interação da galera de letras lá da UFMG com esse mundo tipo assim ah como que como que eu posso pegar esse público que é um público de letras né e e trazer para ele coisas que são do mundo né então traz uma experiência para eles eu não sei eu posso falar com a Ana a Ana é uma das fundadoras do projeto a doutora Ana e e verificar como é que está e trazer uma uma discussão aqui para dentro do canal é para isso aí assim eu vou fazer uma pergunta e todo mundo responde assim curto e grosso que está aqui né o Rony falou assim galera não sei se vão tocar no assunto do mercado é não sei se vão tocar no assunto do mercado não só desses admins mas dos profissionais que estão prostituindo o mercado o que que é isso uma coisa uma coisa o que que é isso assim Rony é ou você é prostituição do mercado cara eu já vi nego no face é postando é administração de servidores por 25 reais ah entendi é prostituição de tipo ah é o que o aprígio faz hoje eu vou lá e falo que faço por sei lá o aprígio ganha 10 mil euros eu vou lá e falo que faço por mil euros não é só mas é é é a minha resposta pra isso é o seguinte eu não ligo mais pra isso eu acho assim você tem que ser o diferencial no mercado é a sua postura eu pego o meu currículo e pego o do Diego o Diego obviamente tem mais experiência que eu em muitos assuntos então tipo assim a postura dele como profissional do mercado e como currículo né se ele chegar pra mim e falar assim olha eu preciso eu preciso de um profissional sim faço uma entrevista o Diego pede 7 e o Cristiano pede 3 cara é se a empresa tá pensando em economizar cara vai em qualquer escola aí SS computadores microcamp bitcompany sei lá vai lá fala assim ó eu preciso de um cara ou faz como a maioria algumas empresas fazem contrato estagiário vence o contrato chama outro estagiário então assim eu não me preocupo com isso eu eu me preocupo do seguinte ah o mercado é complicado pra algumas coisas é mas como você pessoalmente se posiciona perante isso como você se prepara perante a isso pra que você possa ter poder de negociação porque assim cara como a gente falou no começo se não dá aqui no Brasil né cara procura fora tem N empregos fora isso é um grande problema aqui também sabia isso é um grande problema aqui fora hoje em dia eu vejo muita desvalorização do profissional porque sabe por que eu vou te falar uma coisa desenvolvedor existem sites são vários tá eu vou falar que existem vários sites pra quem quer trabalhar home office tem vários quem é desenvolvedor tá aqui vocês admiram também mas isso é comum pra desenvolvimento então camarada vai lá bota o currículo dele lá naquele site aí alguém de uma empresa lá em Londres que precisa programar uma aplicação VaptVupt a Zap entra lá e contrata o cara o cara cobra a hora a hora dele x tantos dólares ou tantos euros um exemplo mas sabe o que acontece um cara que mora em Londres preste atenção no que eu vou falar um cara que mora em Londres ou um cara que mora na Alemanha ou um cara que mora aqui ou um cara que mora em qualquer lugar vai cobrar geralmente sei lá 200 20 na hora não sei um exemplo sabe o que a empresa faz ela vai em um site que tem um site bem famoso assim como o LinkedIn também e contrata um indiano por que? porque a mão de obra lá na Índia é muito barata tu dá 20 dólares pra um cara o cara fica muito feliz não digo isso porque o cara os indianos são excelentes profissionais mas a realidade é é muito fácil hoje em dia contratar terceirizar o profissional o desenvolvimento lá na Índia tá cheio de indiano aqui trazer um cara desse porque a mão de obra é muito mais barata então assim eu não entendo isso como uma prostituição da profissão mas eu entendo isso também pelo lado das empresas como redução de custos sabe acaba banalizando nosso serviço eu vi uma brincadeira que o André Noel fez acho que também viu esse dia ah do que vai pra Lisboa não, não que eu morri de rir uma brincadeirinha aí ele pegou uma vaga de um site começa com C sim e publicou essa vaga tá o que que dizia na vaga isso que eu acho ridículo por isso que tem que meter cobit nessas empresas olha só que pediu o cara tinha que ter conhecimento de Linux de Unix de iX no caso iX 3BSD desenvolvimento e tinha que ter um Mac ainda fazer exigência porque ele tinha que desenvolver aplicação pra iOS se não me engano então assim ele pedia conhecimento de banco de dados o cara ele pedia o mega blast of the power entendeu ele pedia o cara né e aí o salário era mil e duzentos reais entendeu então assim isso aí cara isso já tá impregnado nas empresas entendeu tá impregnado né porque o profissional ele já foi muito bem pago né infelizmente existe uma uma lorota que é verdade quer ser muito bem pago trabalha em empresa grande né porque infelizmente a gente trabalha numa área em que muita gente não valoriza essa é a verdade sabe por que não valoriza porque as empresas não investem em governança de TI por isso que eu falei do COVID por isso que o Cristiano falou do ITU não investe porque se investisse saber muito bem que a demanda de um DBA é para DBA que a demanda de um CISA de mim é para CISA de mim que a demanda de um desenvolvedor é para desenvolvedor e lá no início o Cristiano falou acerca de o cara tem que saber programar tem ele é desenvolvedor por isso não eu já trabalhei com desenvolvimento mas eu quando estou fazendo as minhas coisas eu boto eu crio um script e ele faz tudo sozinho para mim porque eu sou preguiçoso é muito melhor deixar o script fazer né do que eu ficar lá eles me matando eu conecto em 200 servidores ao mesmo tempo com um comando só porque o Deus faz isso não fala assim que o Diego fica triste cara o Diego é apaixonado por automação não automação automação é a base do CISA de mim vamos lá você vai chegando qual é a sua visão desse assunto da prostituição vamos dizer cara assim esse negócio que o Apriu estava falando da valorização eu acho que está meio que no cerne de tudo isso muitas empresas veem a TI ainda como custo e não como investimento em vez de ver um parceiro eles veem aqueles caras lá que tem que fazer isso aqui para a gente funcionar e que me custam uma puta grana todo mês e eu já trabalhei em dois locais que era muito diferente eram locais muito parecidos de portos parecidos e num a relação entre a TI e a instituição era completamente viciada descia diretor lá de cima baixando o pau metendo o dedo na cara de gente da TI quando dava algum pau alguma coisa às vezes nem era algo tão importante e num outro lugar a TI era vista como uma parceira realmente olha nós precisamos trabalhar juntos nós sabemos que vocês são importantes vocês nos apoiam nós apoiamos vocês e tal etc isso faz uma diferença brutal e eu acho que que essa pouca valorização que acaba levando o pessoal a querer pagar cada vez menos e o problema é que tem gente que topa tem gente que topa só que fornece um serviço muito aquém e tem inclusive isso que o Aprende estava falando de offshore ter sites e tal onde tu contrata indianos e outras coisas que não é nem uma questão de qualidade mas que o dinheiro para eles lá vale muito mais se o cara receber em dólar é que nem a gente se a gente receber em dólar hoje está porra está vezes quatro em outros lugares também é isso o dinheiro se multiplica quando tu recebe offshore mas o jeito de combater isso eu acho é o que o Cristiano falou não tem o que fazer isso daí é da vida essa competição está na nossa profissão como é que eu resolvo eu tenho que me diferenciar eu tenho que ser melhor que os outros e eu tenho que me portar como como isso tipo eu não posso aceitar que por exemplo que o Diego faça x e z e achar que isso é normal eu tenho que ter a postura para que dentro da empresa eu consiga mostrar nem que seja o mínimo que aquilo está diferente seja desculpa te cortar Diego mas seja as pessoas me ligam falam olha eu estou precisando de um profissional x y z tá qual é o salário é x eu obviamente eu pego e falo assim olha eu não aceito por isso por isso por isso o skill que você está passando da vaga é completamente errado né por que porque as empresas simplesmente falam assim ó não quer fazer recrutamento e seleção passa para qualquer um aí e fala ó eu preciso de um cara assim e aí o cara escreve lá no google lá e fala ah então eu preciso disso então tipo assim é o que eu falo é eu não ligo mas eu procuro fazer a minha parte não importa onde eu esteja não importa onde eu vou palestrar ou não importa com quem eu esteja falando que esse assunto soba né eu procuro mostrar o que é o correto né e procuro ser diferente porque por exemplo o Diego trabalha numa empresa fantástica que é a Propos cara não entra qualquer chiquinho lá dentro para trabalhar o cara tem que ter um diferencial então é assim ah existem empresas que fazem isso existem mas eu garanto para vocês que hoje é pelo menos no Brasil existem muito mais empresas sérias que realmente é vejam o profissional de ter como algo diferenciado ah pode não ser aquele mega salário gente a gente está em crise então tipo assim é normal é é aceitar mas é aquela tipo ah eu posso ir lá e aceitar por exemplo um salário para uma vaga de sysadmin sei lá pleno por quatro conto hoje eu posso ir lá e aceitar mas desde desde que eu aceite eu já deixo bem claro olha esse é só um começo daqui x tempo nós vamos renegociar esse valor é uma é uma questão de postura profissional é como não é que você está se prostituindo é como você está mantendo o o leitinho das crianças né termina aí eu acho importante assim é importante lembrar que assim tem todas essas dificuldades mas eu acho que ainda o bom trabalho é se destaca entendeu se tu está fazendo um bom trabalho tu vai ter um destaque a gente muitas vezes tem que aprender até não só nós individualmente mas as equipes de TI os diretores de TI no Brasil e lá fora também expõem a vender mais o peixe saber mostrar a sua importância e saber destacar ela mas o bom trabalho é valorizado e o irá que estava antes colocou sobre o negócio sobre a dificuldade do salário inicial ser muito baixa daí tu quer fazer uma certificação e não ter grana para isso até porque poucas empresas tem dinheiro para investir em treinamento muitas vezes em certificação do funcionário mas a vantagem de hoje em dia é que tu tem um oceano de informações disponível online volta para aquela questão do inglês não precisamos entrar mais nisso mas tu precisa do inglês para aproveitar isso mas hoje em dia mais do que nunca existe uma quantidade de informação e de oportunidades de treinamento online e de graça que assim tu pode até fazer o treinamento e aprender tudo que tu precisa para fazer uma certificação sei lá vamos aí eu estou no mundo da automação e eu quero me certificar em Puppet existe uma certificação lá cara vai treinar tem um monte de ferramenta para tu fazer teste hoje em dia tu tem tu sobe uma VM e vai grana na tua máquina local tu aprende tudo sozinho tu lê a documentação tu vai na documentação tu testa tudo então assim essa oportunidade ninguém pode tirar tu tem acesso a internet tu tem acesso a isso tu tem um computador não acessa a internet tu pode aprender praticamente tudo que tu precisa para tirar uma certificação para para melhorar o teu teu skill então tem que aproveitar isso daí hoje em dia já falando em desafios Cristiano o problema não é a falta de informação o problema é que tem tanta que tu precisa saber como filtrar como selecionar como escolher e é tanta tecnologia nova esse é um dos grandes desafios é tanta tecnologia nova surgindo a cada dia eu estava comentando com o Cristiano esses dias que hoje em dia é complicado porque tu chuta uma moita e tem 5 tecnologias que nasceram ontem e tu vai ter que aprender elas mas você vai ter uma parte teu desenvolvedor vai querer utilizar o negócio teu desenvolvedor agora quer utilizar Docker teu desenvolvedor quer utilizar umas bibliotecas mais novas modelos mais lançados de desenvolvimento teu cliente quer aquele proxy que faz tudo que ele precisa e tal etc e esse monte de coisa está aí então muitas vezes eu até venho aí como como escolher como selecionar essas informações isso é complicado tem que tem que ir puxando um pouquinho de cada vez eu gosto muito do Twitter por exemplo para montar um canal onde eu recebo um feed contínuo de novidades e etc é o Twitter é isso aí é e o problema é arranjar tempo também para tudo isso porque hoje em dia é aquele negócio eu trabalho na tua empresa as 8 horas por dia e tu tem que resolver os pepinos que estão pegando lá só que tem aquele monte de tecnologia nova surgindo e acontecendo e tu tem que também ficar antenado nisso daí eu não conheço eu acho um cara muito bom de TI que não seja do tipo de cara que fica final de semana em casa estudando a tecnologia nova que não sei o que sabe eu agora estava aqui fazendo essas palestras aí de sobre Ansible Puppet Sound cara montando VM para testar Ansible para testar Sound que enfim não dá tempo de eu parar o meu trabalho normal lá na Propos para ficar testando essas coisas novas mesmo que eu aplique elas dentro de lá então muitas vezes tu tem que matar um leão por dia e chegar de noite ainda ler estudar testar etc porque senão não dá tempo o Aprejo está se especializando em Windows com Bash mas tudo bem mas tudo bem só tem que falar mal disso tem que testar eu fui lá peguei e testei esses dias só um detalhezinho já passo esses dias eu vi um conceito interessante de que as pessoas tipo T hoje em dia vocês já ouviram falar dessa nós aqui eu acho que é muito comum ser generalista eu sou daqueles caras que o sysadmin é aquele que é o sysadmin da instituição e o cara tem que se virar em tudo é rede é storage é servidor é proxy é Linux é Windows hoje em dia é desenvolvimento é desenvolver nisso é desenvolver naquilo eu ainda não não toquei no assunto mas eu acho que hoje em dia Shell Script já não é mais o suficiente tu precisa tu tá precisando de mais coisa recomendo Python e então hoje em dia não dá mais pra tu se especializar em tudo não dá mais pra tu conhecer tudo pessoa tipo T é uma pessoa que tem um conhecimento abrangente mas um pouco superficial em muitas coisas e aprofunda o conhecimento aí faz a perna do T num determinado assunto parece que muitos estão vendo esse como o perfil moderno do profissional de TI o cara que conhece um pouco de tudo mas aprofunda numa área e conhece muito daquilo esse é o cara que nesse mundo de DevOps e etc tá sendo muito requisitado levando pro lado da psicologia né o as pessoas T né ou os pensadores são os que tomam as decisões e julgam as pessoas sempre com base na lógica em geral pensando os prós e os contras da situação são objetivos e justos raramente deixam os sentimentos influenciarem suas decisões valorizam a lógica a justiça e a igualdade que encaixa bem no que o quem estava falando aqui alguém falou aqui de que tipo os mercados não valorizam a gente e por aí vai né é exatamente nesse sentido né que eu eu tenho esse pensamento eu me considero um pensador T por causa disso porque tipo assim eu tento enxergar os dois lados da mesa o do empregador e do empregado podemos dizer eu pus aí no chat aí os perfis de personalidades deixa eu pegar uma palhinha na verdade assim eu sou a favor de uma casadinha tá deixa eu explicar o que é isso num ambiente aí grande aí que eu administrei uma vez já entra nos desafios Beleza Beleza isso tem tudo a ver com o desafio no ambiente que eu administrei uma vez eu era Unix lá então eu tinha um parque de Power VM que é uma tecnologia de virtualização e particionamento da IBM para iX e também particionava também virtualizava Linux e eu estava lógico dentro do Power Power e eu estava ali com aquele ambiente para gerenciar uma logicamente os sistemas operacionais daquele ambiente todo e na verdade eles estavam ali para receber os bancos que eram os Oracle e também as aplicações para aquilo que era uma aplicação de processamento de dados sísmicos então era uma coisa pesadíssima era uma coisa assim de alto nível crítico era uma coisa muito maneira e também foi uma boa fase que eu tive uma aí se eu vou entrar nessa palhinha aqui agora eu tive uma uma certa até foi uma coisa legal porque eu acabei conhecendo algumas soluções que eu não conhecia e eu tive que fazer exatamente isso que o Diego falou estudar de madrugada né por exemplo eu conhecia o Nettape se ele é teu PR bem vamos dizer assim só que eu tive que estudar o Nettape uma solução antiga da Avianna é muito antiga mesmo para gerenciamento de fit 2x e eu consegui eu consegui na verdade eu estudei ele para fazer essa integração com aquela aplicação né e manter aquilo então isso foi uma coisa que eu botei como meta para mim né então eu sou a favor da casadinha por isso que eu queria dizer por quê porque eu sou o CISA de mim mas ao mesmo tempo nessa empresa nessa empresa especificamente eu também gerenciava o storage né então assim quando há uma possibilidade de ter essa casadinha não a nível de exploração como esse tipo de de vaga de trabalho acontece por aí é uma coisa legal por quê? isso também abre uma porta uma possibilidade para que você também conheça outras soluções né então eu gerenciava o Nettape eu gerenciava o MS eu gerenciava lá um Itachi e eu tive a possibilidade de conhecer melhor aquilo que eu já conhecia mas de conhecer melhor né ou como uma solução da IBM HSM o próprio TSM que a BIM certificando depois então existem algumas soluções que você acaba batendo de frente e que você acaba criando isso como meta para você para aprender né então assim eu sou a favor dessa casadinha de dizer o cara é de Linux e de Unix a minha casadinha hoje em dia eu sou de Linux e Unix mas eu também eu também eu também administro storage eu também sou da parte de virtualização então assim isso é bom para você que vai acabar caindo em uma empresa como por exemplo o cara que sabe Linux o cara que sabe Windows ele acaba entrando num bom mercado de trabalho ele vai saber Linux ele acaba fechando entendeu então assim menos emoção e mais atividade que eu estou querendo dizer né então assim às vezes uma empresa ela contrata um cara que sabe exatamente o que o Morales falou um cara que sabe muito bem o sistema e conhece um pouquinho de DBA conhece um pouquinho de Oracle ele sabe lá criar lá o rede log ele sabe gerenciar lá ele sabe que tem que fazer os backups lá do Archive Log do Online ele sabe que ele tem que fazer tudo aquilo mas quando tem um erro o que é melhor é mais barato deixar o CISA de mim do que contratar um DBA né mas quando tem um erro o que ele faz ele pega aquela trap aquele erro o Oracle e abre um chamado na Oracle então tem muita empresa fazendo isso aí eu já acho que exige uma certa eficiência da equipe você não pode entregar tudo na mão do cara senão você faz um canivete suíço e está errado né então assim eu acho que isso é uma coisa que mantém um profissional de TI para que ele possa estudar para que ele possa crescer mais e para que ele possa de repente atingir uma outra área eu estou te falando eu gosto de storage eu adoro tecnologia de virtualização mas eu conheço um cara que gosta de Linux e trabalha com o Oracle eu gostaria de trabalhar um dia com o Oracle acho legal um Oracle especificamente mas com o banco eu acho legal mas não é muito minha praia mas eu acho legal entende o que eu queria dizer então essas casadinhas são boas o cara que tem Cisco o cara que conhece gerenciamento de rede conhece gerenciamento de rede que consegue gerenciar lá um appliance qualquer né um Juniper da vida e também mexe com o Linux ele tem muita boa vaga de trabalho né o cara que desenvolve também mexe com o Linux tem bastante área de trabalho então eu sou um cara que sou favorável o que ele está dizendo que é dele sou favorável favorável a casadinha o acisa de mim tem que ter uma casadinha a sua especialização e um plus ou duas especializações isso pra mim é fundamental 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 como seria fundamental em italiano em italiano uma coisa uma coisa importante uma coisa uma coisa sua uma coisa que se ter seu momento é uma coisa importante é uma coisa que você precisa vocês viram que a gente é quem é globalizado né fechando essa questão dos desafios aí que inclusive a gente foi pedido pra nós entrar nesses assuntos o ponto focal aí entenda o que o Diego falou você chuta a moita sai umas cinco tecnologias gente é vocês não precisam é ser especialistas em tudo porque não dá mas também ser muito genérico também não dá então eu concordo com o que o Apriete falou da casadinha você tem que ser bom em algum em algo né ser especialista em algo e procurar testar essas tecnologias que são mais são mais faladas aí né que seja ah o que é um ambiente em container né então sei lá vou lá vou subir um docker por exemplo o Aprijo tava todo apurado lá de fazer o windows com bash e aí ele já queria migar o ambiente de produção dele pra windows com bash brincadeira mas é tipo como que como que isso funciona o Apriete falou uma coisa importante tipo assim ah como que eu sei que aquilo é bom ou ruim eu vou lá e vou testar foi o que ele fez e ele opinou sobre aquilo dando sua visão pessoal os nossos desafios precisa de mim é aquela questão bicho ou você vai dar as suas programadinhas de vez em quando né ou você perdeu ou você entenda o que é uma infraestrutura como um código ou você perdeu imagina o Aprijo com sei lá ele tem lá uma conta lá com 12 mil servidores cara como é que você faz a gente já falou isso lá no primeiro Hangout cara como é que eu atualizo o OpenSSL em 12 mil servidores ai vou sentar SSH não é servidor 1 SSH servidor 2 SSH servidor 3 gente impossível e a gente tem que ter em mente isso daí hoje eu posso trabalhar numa empresa por exemplo que tem 7 servidores físicos e sei lá 300 VMs mas amanhã eu posso como eu espero que todos tenham essa chama dentro de vocês de querer algo melhor então eu posso amanhã sei lá ir para uma Propos que tem projetos gigantes com tecnologias completamente diferentes óbvio não vai ser o seu dia a dia mas você não está no escuro e não tenha vergonha de falar olha não é o meu dia a dia mas eu sei o que é um docker eu sei que é um 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 njnx né um com fazendo proxy reverso um upstream para uma outra máquina procurem ver o que que as coisas para onde as coisas estão se encaminhando ah eu nunca mexi com amazon né então que é o que sempre vê aí né mas eu não mexo com amazon tá olha no vídeo no youtube o que que é o amazon para que você não não se quando alguém falar alguma coisa não seja assim aquela espanto tipo nossa que é algo novo o que que é um azure né então assim desafios para mim é nesse sentido é primeiro entender se você nesse ponto vamos falar agora exatamente 1534 se você se sente um sisa de mim o tradicional confortável né se você se sente assim putz não eu me sinto um bom sisa de mim e me sinto confortável para encarar essas mudanças né que está lá na palestra do Diego Morales tudo que está lá são os desafios né se eu faço lá os 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 seis passos lá que ele que ele põe lá na palestra lá deixa eu pegar aqui como é que ele é os seis hábitos dos melhores admins dos melhores cisadmins o que a gente faz mil e uma maneiras de pedir ajuda né investir nas ferramentas do dia a dia e aí você entra na na questão cinco lá dele que é o nosso futuro exatamente isso é o o o quando a gente começou por exemplo quando eu comecei cara nuvem nuvem pra mim é essa daqui que tá aqui agora agora tem umas duas três assim e aí a minha avó né olhava você e falava é acho que no final do dia vai chover é porque a nuvem tá meio carregada isso aí pra mim era nuvem era era o que a gente ah smartphone né que seja tem eu conheço pessoas que tem que administrar por exemplo né eu tenho um amigo que é por exemplo administrador do da empresa que tá por trás do iFood cara smartphone era algo assim tipo eu tenho guardado que eu não deixei meu pai jogar fora o o motorola startup aquele verde gigante eu eu vou trazer ele no próximo hangout pra mostrar pra vocês cara a gente não tinha ideia do que isso iria virar putz smartphone a minha filha tem um ano e quatro meses ela pega o telefone cara ela faz coisa assim que eu desacredito tudo bem ela fica funcionando lá mas ela já já é algo pra ela que existe e hoje em dia pede senha do iFy cara é tipo ah eu vou falar com a minha peço lá ligo pro meu cunhado pra ela falar com a avó dela ou ver a avó dela né aí sei lá seja o que que você estiver usando lá cara isso é pra ela já é algo novo ela pode não entender mas ela sabe que aquilo é possível a gente não tinha essa ideia há sei lá seis sete anos atrás a gente não tinha essa ideia né uma coisa que por exemplo que pra gente pode ser banal mas tipo assim aqui no Brasil é muito comum ter squid instalado em tudo quanto é lugar né aí eu falando com com um amigo que é responsável ele é do core team de desenvolvimento do FreePSD e do do PFSense e ele falou cara squid lá fora não existe isso por quê? porque os caras não tem perfil de ficar navegando em XYZ quando o cara quer ele cata o celular dele lá ele tem o 4G dele o 3G dele e navega e pronto o cara não fica enchendo e apurrinhando o suporte tipo assim pô eu não consigo mandar e-mail pra minha mulher do Hotmail cheio de vírus né é uma questão de segurança por exemplo é melhor você botar o Facebook pelo IP pela rede do seu celular do que comprometer a rede da empresa pra alguma coisa quando você falou do squid eu lembrei dos prótes transparentes né o que geral faz é então então assim fechando essa parte de desafios é primeiramente eu trabalho hoje numa empresa né que presta serviços na área de recursos humanos eu até deixei o link aí a Leme Consultoria então tipo assim tirando um pouco do foco de tecnologia mas é o desafio é primeiro você entender quem é você quem é você como profissional é a gente falou o Diego falou de estudar à noite não sei o que eu e o Aprijo tem família não que o Diego não tenha mas a gente tem né aquelas coisinhas pequenininhas que é só é é que no meu tempo era acho que era Digimon né só vai digevoluindo né então tipo cada com com de zero a um ano é uma preocupação de um ano de um a dois anos é outra aí vai pra escolinha e aí você já viu né então assim a primeira questão é como que eu me vejo como profissional né é eu tenho eu tenho uma palestra que é mercado de trabalho e software livre e aí falando lá com o pessoal da Leme a gente tem uma uma diretora lá que chama Marcia Vespa que é da do departamento de educação corporativa e aí eu vendo essas coisas que a Leme faz não sei o que e aí entrou a questão de gestão por competência aí tipo assim putz aquilo me foi me fez um choque que tipo assim cara não basta eu sou eu ser o the best eu ser o mega power das galáxias em cloud cara se você não tem o seu desenvolvimento é pessoal né e profissional o minimamente aceitável nas empresas aí fora cara você você sempre vai ter aquela lá como você estava na empresa e aí chegaram pra mim um belo dia e falaram ah você a gente vai fazer uma redução de custo aqui vamos cortar você e aí passa-se anos e anos e anos e você continua na mesma sem saber o que está acontecendo né então fica aí a minha dica pra você é procurar estudar isso também né procurar estudar você o que quais são as minhas atitudes quais são as minhas posturas e aí cai naquela questão que a gente está falando de prostituição de mercado também né isso tudo é um desafio como você planeja sua carreira por exemplo a hoje a sei lá dois anos atrás a minha carreira eu via de um jeito né hoje eu vejo de outro por quê porque a minha realidade é outra também é eu tenho esposa eu tenho filha né então muda também né aquela questão que eu é para os profissionais de TI assim meio tipo ah o que que é isso e o e o Diego até falou lá do do profissional em T ou pensador em T né quando você fala de gestão por competências aí a gente começa a falar tipo liderança empreendedorismo flexibilidade focos foco em resultados trabalho em equipe tomada de decisão relacionamento interpessoal comunicação que isso é o problema de todas as empresas no mundo né comprometimento comportamento ético que também cai naquela questão de mercado foco no cliente organização e planejamento são todas essas questões pessoais que você como profissional você tem que estar atento né você tem que pensar isso e aí você tendo alguma dessas dessas questões né o a Pridja falou de casadinho né cai esse casadinho aí também o a Pridja está falando que eu falo demais mas é são eu estou eu estou falando estou estou desvirtualizando só o profissional de TI né é bullying já que pediram para a gente falar né de desafios então você tem que pensar nisso até mesmo para que você aproveite é essa dádiva que nos deram que é software livre né cara putz viver em comunidade é o mal barato nós estamos aqui pessoas que por exemplo o Diego eu vou conhecer pessoalmente agora em Florianópolis o a Pridja felizmente ou infelizmente já conheço ele pessoalmente eu vou na tua casa já vou fazer um churrasco aí e eu posso ir por exemplo me dar o luxo de putz a Pridja estou aqui na Itália vou te visitar beleza vou lá passar dois dias na Itália lá vou dar um bisu e fico lá na casa do a Pridja um giro em Milano em Cien comer comer os queijão de 12 anos então essas relações interpessoais essas relações um formato belíssimo essas relações que que o no nosso caso aqui né que o software livre proporciona né que os eventos que a gente vai proporciona o TDC cara isso é é é o investimento falaram lá né do investimento de cursos que isso custa caro cara é olha o mercado eu posso investir nisso agora putz em vez de investir nisso agora quem tiver algum amigo aí é que mora em Florianópolis ou não a gente vai ter um evento bacana lá pô vai lá vai no TDC entra no site se inscreve lá vê a trilha que mais lhe agrada vai pra um evento começa a se relacionar isso vai trazer muitas mudanças pra carreira e pra sua vida pessoal eu eu vou eu vou finalizar porque aí deixo você a Pris de finalizar hoje é só um aparelho que você falou da comunidade pessoas que estão escutando isso por favor pera por favor o Telegram é bom pra caramba eu gosto eu tenho vários grupos eu vejo muito grupo eu tenho grupo que eu tenho que botar tudo em múltiplo porque eu não consigo dar atenção é muito bom mas não deixem de usar o IRC ah falaram falaram troca o IRC pelo Telegram não cometa essa blasfêmia você será queimado não faça isso tá bom faz esse putitinho aqui não abandone o IRC perto do Telegram vai é melhor o IRC tá bom é e tem aquela questão né que é importante o IRC ele nasceu num mundo diferente do que a gente tá hoje então assim ele sempre vai manter um perfil podemos dizer profissional se você chegar lá levantando para as 10 no IRC cara você vai tomar um bloqueio você vai demorar um ano para ser desbloqueado não é assim festa tem essa também vai tomar um take over é e o o Apridio falou que é gostoso as comunidades a gente tem um outro um outro hangout que acontece quinzenalmente né Apridio que é o Unix on load como é que é junto com com o Ed é Unix load on né isso então é um é um hangout que acontece é acho que quinzenalmente e é só a galera da Europa tudo bem que eu tô lá meio de pico né mas tipo assim é um hangout de na verdade o pessoal tem acontece uma coisa tem uma notícia nova e o pessoal comenta né é um pouco diferente é um papo mesmo é um papo mas é é o que eu tô levando pro desafio de carreira né cara tem gente tem gente tem o Apridio da Itália o Hélio da Suécia tem um menino da Holanda que eu esqueci o nome dele tem o outro menino que eu acho que é o Rodolfo que é da Suíça tem o Érico da Alemanha também tem o Érico da Alemanha então tipo assim é uma forma de tipo você investir seu tempo sem pôr uma grana né tudo bem que você paga lá sua internet todo mês ou seu pai né mas é uma forma de você investir o seu tempo em algo bacana e conhecer essas pessoas com visões completamente diferentes eu como falei pra vocês eu e o Diego faremos um um papo de Cisadmin lá do TDC Floripa agradeço a todos guerreiros nós temos 10 guerreiros aqui até agora já vou me despedindo vou ficar aqui o Aprijo vai vai fechar essa essa questão e o Diego fecha o Hangout porque o Diego como chegou agora ele fecha o Hangout então a todos o Ira Bruno Marques é o como é que é que o a página aqui deu um um greps o Elton José Moraes enfim toda essa galera que tá aí online é muito obrigado e teremos outros papos de Cisadmin e aí a gente vai evoluindo sempre cada dia vai ficando melhor obrigado Aprijo é bom eu gostava de jogar Doom era muito bom é o melhor jogo inclusive eu tô brincando mas eu fui ver uma adaptação que fizeram do Reino pro Doom ficou Doom 2 com muito bonita mas é isso aí galera então na verdade a ideia é passar um é ter um papo com a galera que precisa de mim na questão de tecnologias as experiências de cada um pra que cada um tenha uma ideia de que pelo menos a gente trabalha por exemplo a questão do sou um cara que gosta de automatizar bastante a coisa o Vítio Morales também o deixou bem claro ali embaixo o Cristiano e tal não botei minha carinha aqui não por causa da luz aqui eu tenho que trocar minha luz enfim mas na verdade o que acontece é aquela velha história quando você há muito tempo atrás quando você queria se informar de alguma coisa você tinha os seus livros você tinha as comunidades que se uniam em biblioteca em espaço público em bar pra conversar que seja o que for ou até você ir pra uma palestra pra um evento enfim comentou que esses grandes eventos que existem hoje nasceram disso hoje a gente tem essa possibilidade de ter um hangout do Google a gente tem outras ferramentas também que permite unir as comunidades isso daí é muito importante então fica a dica para os próximos episódios até porque a vantagem aqui a ideia é passar conhecimento é a gente aprender também e com essas perguntas são muito importantes como o vídeo vai continuar publicado no YouTube vocês colocam lá logicamente a gente brinca mas são assuntos sérios também lógico então vocês escrevem lá nos comentários do YouTube que a gente responde lá agora é importante também envia aí lota aí o e-mail do Cristiano aí pra pergunta aí eu vou para a página do papo de Cisadmin no Facebook a galera pode interagir lá com a gente beleza é isso daí é isso daí então sugere aí não sei tópicos não sei acho que vale a pena na verdade é a questão do momento é a questão do assunto do assunto correto foi bom o papo foi muito bom é isso daí beleza é o poder bom então já que eu recebi essa honra de encerrar primeiro agradecer vocês aí agradecer o Cristiano que me catou ali me chamou pra esse papo prazer te conhecer a Prijo espero conhecer os outros nos próximos aí agradecer a todo mundo que viu aí sobre isso que a gente estava falando até que a gente estava falando não podemos esquecer do Meetup também né o meetup.com tá um link aqui é dessas ferramentas novas que te permite conectar em comunidades aí de tecnologia ou de qualquer coisa o Meetup é genérico e é uma das coisas que anda bombando ultimamente é o que eu recomendo muito né alguém procurar aí quais são as comunidades de tecnologia que estão rolando na tua cidade e começar a participar desses encontros porque com tanta coisa que a gente está falando tanta coisa surgindo etc eu acho que fazer o networking é fundamental eu tenho percebido isso mais e mais até fazer o networking e se colocar online também eu acho participar não só participar e produzir conteúdo é importante é legal eu recomendo a todos eu acho que isso te valoriza e te ajuda a se achar no meio desse caminho tão nebuloso que hoje em dia está tão difícil de tantas coisas diferentes surgindo acho que a gente podia ficar aqui mais umas duas horas falando mas eu acho que já está de bom tamanho então é isso daí um abraço a todos e até a próxima de manhã o Cristiano está mudo o Cristiano está falando seria excelente